A moda surgiu há três anos, por acaso, um acaso que lhe traçou o destino. Há uns 24 anos, Francisco Faria é a presença habitual nas grandes passarelas da moda nacional. Mas não só. O manequim português já conquistou uma das mais importantes marcas mundiais. Ia fazendo uns castings e conciliava com os estudos, como sempre fiz até hoje. E aproveitei para fazer os castings para a Fashion Week e consegui fazer o desfile da Dolce & Gabbana. Fiquei histérico. Não foi a primeira vez que eu trabalhei com eles, porque eu já tinha feito um catálogo antes, um mês ou dois antes para a marca. Mas, para mim, eu que não sou modelo de Fashion Week, foi uma grande conquista. As conquistas não ficaram por ali e este ano o manequim acrescentou ao currículo o desfile para a Dolce & Gabbana na semana de alta costura de Milã. Este último desfile, para mim, foi muito especial, porque eu nunca tinha feito alta costura. Foi incrível e foi muito especial, porque toda a energia do evento foi diferente da última vez, porque foi primeiro no Teatro Alaskala, em Milão, que é um sítio que eu não conhecia e fiquei maravilhado. Maravilhado com a magia da moda, mantém os pés bem assentes na terra, nunca deixou de estudar, mesmo que dividido entre Braga, Porto, Lisboa e Milão. Agora concilia a carreira de manequim com a de gestor de marketing. Aproveitei para estudar lá fora também, para conciliar com a moda, não é? E neste momento também já estou a trabalhar, tenho a sorte de ter um patrão que me dá muita flexibilidade para conciliar com a moda e respeita muito a minha carreira. Uma carreira que promete dar ainda muito o que falar. O que eu ambicione neste momento era uma grande campanha internacional. Do que género? Do que género. Olha, não te chegava, não? Why not? Do que?